Nesta reportagem vamos conhecer a história do atleta de luta greco-romana Davi Albino. Ele narra os melhores momentos de sua trajetória e as expectativas para os Jogos Olímpicos. Comecei a praticar a luta greco-romana no Centro Olímpico de treinamento de pesquisa, que é em São Paulo. Eu tomava conta de carro do lado do Centro Olímpico. E aí o professor me chamou, me convidou para fazer um treinamento lá. E aí comecei a treinar judô lá e partir do judô, meu professor trouxe a luta greco-romana e comecei a treinar a luta greco-romana. Entrei na seleção brasileira, 15 para 16 anos, e estou na seleção brasileira até hoje. Ganhei a medalha nos Jogos Pan-Americano na luta greco-romana. Vou para o gol de Grand Prix agora, que é onde classifico os 20 melhores do mundo, vão estar nesse gol de Grand Prix, que é a última competição do ano. Então isso está mostrando que a luta está crescendo cada vez mais e graças ao incentivo do Ministério do Esporte, que está dando uma estrutura, toda a estrutura para o esporte estar crescendo dentro do país. O esporte, eu acredito que ele é a maior inclusão social do mundo. Você não precisa de ter muita coisa para você estar no esporte. Na luta olímpica, na greco-romana, por exemplo, você só precisa de uma bermuda, uma camiseta, que é o que eu treinava antigamente. Hoje que eu tenho uma sapatilha, antigamente eu não tinha, só tinha uma bermuda, um treino, e fui treinando. E o esporte foi me incluindo na sociedade, fazendo de uma pessoa invisível que não tinha voz perante a sociedade. Hoje eu tenho voz, as pessoas me escutam quando eu falo. Então isso, o esporte, mudou a minha vida, não só a minha vida, mas como a vida da minha família inteira. Eu peguei todas as fases do Bolsa Atleta, desde o início, que foi em 2005. Hoje eu estou no Bolsa Atleta Podio, que é a bolsa maior, que é para os atletas que estão no ranking mundial entre os 20 melhores do mundo. Me dedicando à luta, exclusivamente à luta, para estar conseguindo não só a minha realização financeira, mas também a realização pessoal, que eu estar participando das Olimpíadas e trazendo a medalha olímpica para o Brasil, que o meu esporte ainda não tem uma medalha olímpica. Eu pretendo ser o primeiro atleta a trazer uma medalha olímpica para o Brasil no Rio 2016. Eu só preciso repetir o que eu fiz esse ano, que eu fiquei em vice-campeão pan-americano. Ano que vem, pretendo ficar entre os dois primeiro de novo, para estar classificando para as Olimpíadas e buscando minha vaga olímpica. Uma coisa é você ir para fora do Brasil, lutar dentro do país o cara, com a torcida, tudo contra você. Outra coisa é você lutar aqui no seu país, com a sua família te olhando, com a sua mãe te olhando, com o seu filho te olhando. É outro ânimo de querer ganhar, de querer vencer, aquela gana de ganhar dentro do seu país, de mostrar para todo mundo. Não só a sua família, mas também todo o povo brasileiro vai estar apoiando todos os atletas do Brasil, dependendo de qualquer modalidade de futebol, judô, boxe. Eu sei que todos os brasileiros aqui vão estar apoiando todos os atletas de qualquer modalidade que esteja competindo naquele dia. Então é um entusiasmo maior, vai te dar muito mais vontade de você ganhar na frente dos seus pais, na frente dos seus familiares. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte, Governo Federal. E aí